Música Este momento tão esperado e sonhado por nós significa a conclusão de um processo que nos edificou para darmos início a nossa vida juntos sobre a bênção de Deus Não foi por acaso que te conheci no dia do meu aniversário Deus te colocou em minha vida e foi a melhor bênção que eu poderia receber de presente Desde então, vivemos muitas experiências juntos crescemos e aprendemos muito um com o outro Foi com você que eu aprendi a colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas pois sem a graça dele jamais estaríamos aqui Hoje, todos os seus sonhos são também os meus sonhos Você me tornou imparável Eu te agradeço por todo cuidado, todo companheirismo Todo amor e carinho que tem por nós De hoje em diante, meu amor Nos tornamos um cordão de três dobras Perante a Deus, todos os nossos familiares e amigos Eu prometo te honrar, te cuidar e te amar por todos os dias da minha vida Daqui até a eternidade Obrigado por me amar Tchau Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Tenho certeza que meu pai estaria muito feliz e orgulhoso Do homem que escolhi Para trilhar os dias do meu lado Em você, João Eu encontro afeto Amizade Cumplicidade Proteção Amor Todos os sentimentos Que de forma inconsciente Todo ser humano busca sentir na vida Por tamanho privilégio Hoje eu faço um juramento A você As nossas famílias E a Deus Que a quem eu devo a minha palavra E é todos os meus dias Jamais te deixarei sentir só O meu melhor sempre vai ser pra você Eu vou sempre te lembrar do seu potencial E buscarei sabedoria em Cristo Para edificar o nosso lar Serei zelosa E para sempre leal a você Agora os seus desafios serão os meus Os seus sonhos serão os meus As suas lutas, vitórias e alegrias Também serão minhas E eu profetizo Que viveremos uma vida épica E que o nosso amor Ia gerar frutos para a glória de Deus Eu te amo E remove as montanhas Com todo cuidado Meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa O azul pintado Pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado O meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar Do estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo é Todo é Tchau E aí E aí E aí Sim, todo amor é sagrado 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 Sim, todo amor é sagrado